Eu vou botar embaixo do ar Mano, deu o RE, cancelou a animação e saiu, véi Re, cancelou, saiu fora Aqui o véio Ela não fez por mal Ela não fez por mal Mas é por causa do TH Ela fez o que o cara pediu, né, véi E aí